Você já se perguntou como criar um site na Dark Web? Hoje, em apenas 5 minutos, você vai aprender a fazer isso. Imagine a sensação de ter o seu site em um link.onio, acessível globalmente e preservando sua privacidade e segurança. E o melhor, de graça. A Dark Web é uma parte fascinante da internet, acessível apenas através de redes especiais, como a Redditor. Inclusive, já exploramos juntos a Redditor em outro vídeo aqui do canal. O Deep Web para iniciantes. Mas o importante é você saber que a Redditor é projetada para oferecer anonimato e privacidade, permitindo que usuários naveguem e publiquem conteúdos sem revelar a sua localização ou identidade. E as pessoas usam hoje a Redditor para acessar e publicar desde sites de notícia, sem censura, fóruns, canais de comunicação em países de regime opressivo, até coisas e áreas sombrias, como atividades ilegais, crimes, mercado negro, tem de tudo lá. E nesse vídeo, eu vou descomplicar o processo de publicar um site na Dark Web. E vou mostrar que, ao contrário do que muitos pensam, não é um bicho de sete cabeças. Você vai publicar um site junto comigo aqui, passo a passo. E tem mais, nesse site que eu vou publicar, junto com você, eu vou liberar nele um kit de ferramentas de Ossint e investigação digital para você. Já já você descobre o link .onio para acessar esse kit. Então já se inscreve aqui no canal do YouTube, deixa um like no vídeo e bora começar. Primeiro passo. Vamos primeiro entender como que é possível o criador do site e também o usuário ficarem anônimos na Dark Web. Abra sua mente e imagine o seguinte. Imagina que você tem uma loja em uma rua secreta. E os seus clientes compram de você, mas não sabem, não fazem ideia de onde a sua loja está localizada. Como isso é possível? Isso é possível através de algo chamado ponto de encontro. Ou então, Rendesville's Point, que é chamado na Redditor. Quando um cliente desejar comprar algo de você, vocês então marcam o encontro em um ponto de encontro, um local totalmente alertório que nunca se repete. E para chegar nesse ponto de encontro, tanto você como o cliente pegam rotas, caminhos. E na Redditor, a rota até o ponto de encontro, ela passa por nós. É o que chamamos de nodes. Ou seja, você passa por alguns pontos antes de chegar no ponto de encontro. Você e o seu cliente também. E tem mais, tá? Ao passar por cada um desses nós do caminho, uma camada de criptografia é aplicada, mascarando a identidade e a rota de ambos até o ponto de encontro. E ao final do processo, quando ambos chegam ao ponto de encontro, a transação, a venda, é efetuada. Mas a localização da sua loja, do seu cliente, e o trajeto de ambos até o ponto de encontro, permanece um mistério. E esse caminho e a camada de criptografia aplicada em cada rota do caminho é o que torna a Dark Web um lugar único para manter privacidade e anonimato. Incrível, mas parece que fazer isso aqui, esse caminho aqui, né? É complexo. Como publicar um site para o cara acessar? Que confusão. E a boa notícia é que não precisa ser complexo. Já vou preparar os 5 minutos para a gente começar. Vou te mostrar uma ferramenta que deixa o processo de publicar um site na Dark Web extremamente simples. O nome da ferramenta é Onion Share. O site oficial até é onionshare.org. Garanta que você está no site oficial. E basicamente essa ferramenta, ela é open source e tem como objetivo, tá? De forma segura e anônima, te ajudar a compartilhar arquivos, hospedar sites e até criar um chat, tá? De comunicação com seus amigos, utilizando a rede Tor. É uma ferramenta incrível que inclusive já vem instalada por padrão em distribuições líricas com foco em privacidade. Como, por exemplo, o Kibbe OS, Tails, Hoonix e o Parrot, que é mais para hacking, né? Mas está aqui também. Ou seja, o Onion Share já vem por padrão instalado nesses sistemas. Mas aqui agora eu vou instalar do zero e publicar o site da Deep Web no meu Windows, tá? Que eu acabei de instalar aqui, está zerado. Então eu preciso primeiramente fazer o download da ferramenta. Basta clicar aqui em download. E escolher na página aqui qual o seu sistema operacional. No meu caso aqui é o Windows, tá? 64. E o arquivo já está sendo baixado. Download concluído. Eu vou clicar direto já para abrir o instalador aqui. Preparando para instalar. Prontinho. Ali todos os termos aqui, tá? Eu vou dar um OK. E vou clicar em instalação. Completo. Instalação super rápida aí. Vou apertar no Finish. Deixa eu fechar também o navegador. E agora eu vou procurar aqui o nosso Onion Share. O aplicativo, né? O software. Vou clicar e vai abrir o software. E a primeira tela aqui do Onion Share é para a gente conectar na Redditor. Que inclusive, tá? Eu vou configurar para deixar a conexão sempre automática. Para não correr o risco de abrir o programa e não estar conectado, então. Vou esperar. Demora um pouquinho, tá pessoal? Para fazer a conexão. É como o Tor Browser também, o navegador. Demora um pouquinho ali para estabelecer a conexão. E logo após estabelecer a conexão com a Redditor, vai abrir essa tela para você. E temos aqui, tá? Quatro opções simples. Super intuitivas, tá? A primeira é compartilhar arquivos na Redditor. Você pode fazer isso com o Onion Share. Você pode também receber arquivos. Você pode também criar um charge de comunicação na Redditor. E também, o que é a nossa missão aqui, tá? Host a website. No caso, hospedar um site na Redditor. Sem mistério aqui, tá? Eu vou clicar no botão de Start Hosting aqui. Para começar, né? E olha só. Ele pede para mim drag and drop files. Para me arrastar os arquivos do meu site aqui dentro, né? Que esses arquivos que vão ser enviados para a Darkweb, para a Redditor. Ou seja, eu preciso agora ter um site para publicar, né? Eu vou criar um site rapidamente aqui. O guia de Ossint com ferramentas para vocês. Daí eu vou arrastar aqui para dentro. Espera aí. E pode parar tudo, tá? Olha que incrível isso aqui. Eu usei uma ferramenta aqui de inteligência artificial onde basicamente eu desenhei um site aqui, tá? Selecionei os elementos que eu desenhei e eu cliquei para Make Real, no caso torne real, né? E essa parada escreveu todo o código, tá? HTML e CSS desse site aqui. Olha só. O que eu desenhei ela escreveu o código. Mas enfim, bora focar aqui, tá? Construímos o site que eu vou publicar na Darkweb, na Redditor. Tenho agora aqui o meu arquivo index na HTML que é o arquivo do site, né? O código fonte. Super simples. Posso ter mais arquivos, mais pastas, conteúdos, enfim. Muito cuidado caso você publique algo na Darkweb com seus metadados porque pode ser enviado nos arquivos, tá? Cuidado com isso. eu vou basicamente pegar esse arquivo e, cara, é só arrastar. É isso mesmo? Arquivo selecionado e eu tenho agora algumas opções aqui, tá? Eu posso, por exemplo, tem algumas opções de configurações aqui, tá? Inclusive de segurança, de código. Temos também pra agendar a publicação do site. O nome do site, né? O title. Vou botar aqui é HackerHackeia. Tem bastante coisa. E eu posso setar que isso aqui é interessante, tá, pessoal? Olha só. Pro site ficar público pra não ter uma private key pra não ter uma chave de acesso, né? Qualquer pessoa poder acessar. No caso é o meu objetivo aqui, né? Recomendo que você pesquise um pouco mais a fundo as configurações remoção de metadados privacidade caso você realmente venha manter um site ativo público na Darkweb. E agora bora apertar aqui em Start Sharing pra começar a compartilhar aí o meu site na rede Thor. Vamos lá? Vou clicar aqui agora e espero que que dê tudo certo, né? Posso remover o arquivo adicionar enfim Start Sharing Começando super rápido até porque é somente um arquivo HTML simples, né? E agora senhoras e senhores que rufem os tambores temos aqui o nosso link .onion E se eu pegar esse link, tá? Deixa eu copiar ele e abrir no meu navegador padrão aqui do Windows, tá? Vou colar vou dar um Enter e eu não consigo acessar Alguém me diz o porquê de eu não conseguir abrir meu site acessível apenas através de redes especiais Então vou baixar o navegador Thor, tá? Aqui no site torproject.org Eu vou clicar aqui pra fazer o o download, né? Escolher pra Windows pra gente instalar o Thor e poder navegar na rede Thor e acessar o nosso site lá na darkweb do domínio .onion Estou fazendo a instalação do Thor Só aguardar um pouquinho Aqui no Thor vou configurar também pra sempre conectar automaticamente na rede Thor Conectar vai estabelecer conexão e logo após será possível abrir o nosso link .onion E vamos para prova de conceito final aí Eu vou basicamente copiar esse link novamente Calma aí E vou colar no navegador Thor Vou dar enter E aí Será que vai abrir o nosso site? Sucesso, hein? Este é o conteúdo que criamos aqui o site HTML super simples, né? Inclusive eu vou acabar ele pra vocês não está finalizado Eu vou melhorar ele, tá pessoal? Com o tempo aqui Quando você ver esse vídeo vai estar muito melhor o site Tenha certeza disso Vai ser um arquivo simples Então HTML um CSS e o conteúdo aí com mais de 30 ferramentas pra vocês Importante, tá? Esse acesso aqui e o site publicado também Lembra da historinha do ponto de encontro da rota? Olha só Vou clicar no Thor aqui em cima e olha a rota que eu estou pegando até o ponto de encontro Eu passei por aqui por aqui por aqui com criptografia aplicada em cada um dos nós e cheguei aqui E o meu servidor tá o Onion Share Ele tá fazendo o mesmo processo até me entregar esse site E dessa maneira juntos eu e você publicamos aqui um conteúdo na rede Thor E apesar de parecer simples não ignore o fato que publicamos um conteúdo dentro da maior rede anônima do mundo Ah, e só pra você saber que existe um nível 2 Com configurações mais avançadas do Onion Share inclusive rodando em um servidor E dá pra fazer muita coisa, tá? Até um chat de comunicação em tempo real E se você deseja o nível 2 desse vídeo eu posso gravar Mas tem um preço Eu preciso que vocês explodam os comentários aqui embaixo desse vídeo com a palavra Deep Web Explodir os comentários aqui embaixo com essa palavra é a melhor forma de eu saber que vocês realmente querem o vídeo 2 A parte 2 E eu gravo ela Combinado? E mais um conhecimento desbloqueado E tá sendo incrível essa jornada aqui no YouTube com vocês Muito obrigado por fazer parte dessa história E vamos conversar muito nos comentários aqui embaixo desse vídeo Muito obrigado Tchau 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 Tchau